Então, o Tiago Maia disse duas coisas ontem que eu achei, assim, muito legal ao Flávio e a todos os companheiros. Ele disse o seguinte ontem, ele disse, olha, o Dorival, ele já tinha dito isso, Dorival é o Guardiola no Brasil, né, brincando e tal. Por que é o Guardiola? Porque ele assiste todos, não os jogos, ele assiste vídeos de todos os treinamentos do professor Guardiola e de outros técnicos importantes, Mourinho, e papapá, e papapá. A Mourinho já tá, já era. Ele assiste os treinamentos, os treinamentos desse pessoal. É verdade? É verdade, ele assiste. E tem mais, aí a segunda, tópico, ponto para o Dorival Júnior. E aí, mais um ponto para ele. Você sabe, disse o Tiago Maia, ele assiste mais os treinos da base do que o da gente. Tá certo, Flávio? Tá certo. Mais os da base do que ele fica... Por isso que o Santos revela tanto. É, porque a gente fica mais ou menos juntos, os treinos, os campos são próximos, e aí ele assiste, ele fica ligado lá, vendo a base, ponto para o Dorival Júnior. Por isso que tem técnico profissional que nem sabe onde o time de base treina. E ele, no primeiro momento, falava dos treinamentos... Aí eu perguntei para o Tiago Wanderlei... Sem arrogância, sem arrogância. Sem arrogância. Sem arrogância, sem arrogância. Não é meu, é dele. Ele pega e fala assim... E aí, dá para assimilar alguma coisa? Ele falou, pô, ele mostra lá para a gente, a gente vai ver, e está abrindo muito a cabeça. Pois, mais modernidade que isso, impossível. Você mostra a forma.